Salmo 17, oração de Davi O Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam como os outros fazem. Tenho obedecido as tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre dos teus caminhos e nunca me desviei deles. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes. Por isso, ouve-me, escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, ó Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me, como protegerias os teus próprios olhos. E na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e que ainda sobre para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto